Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática falando aqui sobre questões de 2019. Essa é a nossa aula 35, então vamos lá a resolução de mais uma questão, acompanha comigo na tela. O termo memória em informática refere-se aos componentes que armazenam dados no computador. Dentre as memórias utilizadas, qual geralmente é utilizada para fornecer as instruções de inicialização do computador ao processador. E aí vem letra HD, letra B RAM, letra C ROM, letra D SATA. Bem, o pessoal mais importante era ter percebido aqui que ele falou dentre as memórias utilizadas, qual geralmente é utilizada para fornecer instruções de inicialização. Essa palavrinha instruções de inicialização era a mais fundamental. Por quê? Porque existe uma memória que nós usamos muito no computador para fornecer instruções principalmente de inicialização do sistema, que é a chamada memória ROM. O termo ROM significa memória somente de leitura, é a sigla de Read Only Memory, a memória somente de leitura. E aí vocês enxergam dois chips de memória ROM. É muito comum ser colocado dentro desses microchips informações de inicialização de sistemas. A memória que permite apenas a leitura dos dados por parte do usuário, mas que quem escreve os dados, quem escreve as informações, quem grava os dados dentro dessa memória ROM, é o próprio fabricante, que vai lá e grava instruções dentro desse microchip de memória ROM. A capacidade de armazenamento dos chips de memória ROM pode ser tanto em kilobytes como megabytes. É o mais comum hoje em dia, kilobytes ou megabytes, com uma capacidade de armazenamento. Quer dizer, uma capacidade de armazenamento pequena, porque é uma memória de baixa capacidade. Ela é considerada uma memória não volátil, porque ela não depende de energia elétrica para manter os dados armazenados. E é considerada então uma memória permanente, porque ela não perde os dados na ausência de energia elétrica. Ela é muito utilizada, como eu disse antes, para armazenar os programas e dados para controle do computador, como também as instruções para funcionamento interno do computador. E um dos programas mais utilizados que são gravados na memória ROM é o chamado software BIOS, lá da placa-mãe. BIOS significa Basic Input Output System, e é o sistema básico de entrada e saída. E é justamente esse software chamado BIOS que está armazenado normalmente, ou num chip de memória ROM, ou num chip de memória flash, é esse BIOS que fornece os dados para inicialização do sistema. Por isso que muito se diz que a memória ROM tem como uma das suas principais finalidades armazenar instruções de inicialização do sistema. Que é justamente o que a questão pediu. Ela diz ali que geralmente é utilizado para fornecer as instruções para inicialização do computador ao processador. Resposta, então, nossa letra C de Canadá, a memória ROM. Não era o HD, porque HD é o hard disk, que é o disco rígido do computador. Esse funciona como memória para armazenar o grande volume de dados que o usuário vai gerando no dia a dia, vai gerando no cotidiano, nos programas que ele vai instalando. Isso fica armazenado lá no HD, que é o disco rígido. Não era a memória RAM, porque a memória RAM é a memória de acesso aleatório. Essa mantém os dados que estão em processamento enquanto eles estão em execução no sistema. É uma das memórias principais do computador. E não era SATA, porque SATA é um padrão de conexão, principalmente para unidades de armazenamento. Conectamos discos rígidos através do padrão SATA. Conectamos unidades de CD, unidades de DVD, através do padrão SATA. Conectamos unidades como os SSDs através do padrão SATA. Então SATA é um barramento, é um padrão para conexão, muito utilizado para dispositivos de armazenamento de dados. Então memória, que normalmente armazena instruções de inicialização. Sem dúvida nenhuma aí a letra C de Canadá, a nossa memória ROM, a memória somente de leitura. Certo pessoal, mais uma questão resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!